Já bota o capacete que é só de malandro, fechou, feita ou respeita, vagabundo? Escutou aí? Se ligou? Essa é mais uma das puras do funk, neguinho Ludibriando as serpentes que rastejam aos meus pés Não vim da realeza, não tive muitos fiéis Vai mão na cabeça, tratamentos cruéis Na selva de pedra, resíduo em motéis Família nós deixa com vários troféis A mídia nos deixa em falsos papéis Ludibriamente das putas infiéis E pros chapa quente nós tiros chapéus Pra brincar de bico, arsenal diverso, só de perigoso Nascente do gueto que lutou pra tá Onde só reside os mais valiosos Tive que perder pra depois ganhar Lembrando do passado, juro que não era fácil plantando amor e cor Veio redobrado até pros que tava do lado, vai tá comigo que é bom Hoje o requinte é desenvolvido, daqueles que eu só vi uma vez Minha favela eu tô nisso, para um voucher subir de uma vez Eu sou timão periferia, falando nisso hoje ele vai jogar Eu valorizo a reveria e valorizo meu lugar Magnitude, brilho interior no coração dos menorzinho da favela que curte nós lá no YouTube Amplitude, é ganhar espaço no meio de tubarão Tem que ter atitude, exposição, pra chegar no topo é mó missão Mas não vai achando que é mamão São vários que apertar sua mão, na pior da intenção Dá um sorriso na sua frente, eu vou enrolar pelas costas Nós não é louco, entro na minha reta, nós te picota Fácil, fala da minha vida, apontar os meus defeitos, mas eu sou imparável Sei que o caminho é estreito, mas nunca aquele vai ser enalcançado Fácil, fala da minha vida, apontar os meus defeitos, mas eu sou imparável Sei que o caminho é estreito, mas nunca aquele vai ser enalcançado Só desejo glória pra quem vem de lá de onde eu vim Passa o batido, mas despercebido, nós nunca passou, nem nunca passará A revolta mesmo é com a turma que tem nossa maldade Mas nós é nível, os mentes falidas jamais vai conseguir me domesticar Mente vazia, oficina do cão, e nós tamo em cima do quadrado Sem reclamar que de onde nós veio, quem não tem cão, caça com o gato Que Deus proteja em todo momento o povo da minha periferia Quero paz lá na quebrada, e sorriso no rosto da mulher carguidinha Mais um hit periférico, ajuda com a trilha Todos meus cria, fortalecer todos da minha família Tempos da antiga, onde o azar era certo Se é ele que aponta, não há quem apague Se houver mudança, acredite, faz paz Sou inspiração pros menores da comunidade Se não gosta, apenas respeita Nosso bonde é só moleque louco Se tu não joga, nem coloca peita O nosso time não brinca em jogo Maloqueiro, chuco, estilo vagabundo Ficando avançado, focado nos lucos Foi predestinado se afastar de tudo Porque chegou sua hora Cheguei no intuito, sei que vai dar frutos Me tirou de louco, se fingiu de surdo E é, mas o mundo dá falta E é, não lhe nem liga a porta Liga só de elite A transa VIP, que na araga faz o hobby de puta O bonde só gosta das priv, mas me faz brinde Então manda o pix que ela fica nua Nós vai fazer subir balão, saca do navão Puta vai no chão que eu vou gozar a boca Eu só comendo bucetão, no pix chefão O céu tá azul igual a cor das folhas Deixa a vida como tá Falei que ia amassar E nós de vida manchei Eu de buceto, pique marajá Tá no pix coba E pra multiplicar Nós mandando parope, contando uma beira e tal Já suei camisa na obra Agora a mais nova peça no corpé de ó A bota que era de ferro Cheio de cimento, virou novo dozimó Me pede atenção, lamento Meu tempo tá focado no lucro da nó Sustento meu desempenho Artilheiro nato, eu nem sou benzema Vite periférico, é só um, dois A, abençoado de fato, memo Ultrapassando o topo Rico bem, novinho, fui predestinado E minha mãezinha na oração Por onde eu passo Cê colhe o que planta Sigo forte na labuta Respeito e conduta negra Isso vem desde bem Fiz minha sorte, anda lado a lado Junto com a minha fé Por isso eu vou na minha E sigo na minha E assim que é Hit periférico Paz pra minha comunidade Fazer um churrasquinho A laje com os fiel E no beat do ao ele não é a tua Já bota o capacete Que é som de malandro Fechou? Peito ou respeito A vagabunda? Boa, boa